A gente fala agora de uma briga generalizada que aconteceu aqui em Três Lagoas envolvendo alunos da escola estadual, gente. Depois dessa briga generalizada envolvendo alunos da rede estadual de ensino, o Conselho Tutelar e o Ministério Público foram acionados. O repórter Isael Espíndola tem as informações. Um episódio lamentável envolvendo alunos da rede pública de ensino que está sendo investigado se há envolvimento de outros alunos aqui em Três Lagoas. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a Marisete Bazé, ela que é coordenadora regional da Secretaria de Estado de Educação. Bazé, já sabe quem são esses alunos envolvidos? Sim, os diretores já estão levantando todos esses alunos, inclusive já foi encaminhado para o Conselho Tutelar, para as providências, porque, olha, me surpreendi, né? Eu estava viajando e fiquei sabendo desse fato até por vocês e imediatamente eu já coloquei no grupo dos diretores e estou conversando com eles, né? Para as nossas ações serem tomadas, porque foi longe da escola, né? E a gente identificou até que são alunos que nem compareceram na aula, né? Mas usava-se a camiseta da escola. Então, vê bem como é a situação. Às vezes o pai manda o filho para a escola, mas não verifica o caderno quando chega em casa, não sabe se esse filho frequentou a aula, né? E hoje, hoje tem tudo a pronto, a pronta entrega, por exemplo. As escolas têm grupo e informa o pai, né? Então, veja bem, é uma responsabilidade muito grande, não do diretor, tá? Mas dos pais, porque o filho saiu da escola e foi para este local, né? Então, quer dizer, pai não põe horário de chegada para em casa. E hoje em dia, os pais têm que cuidar de tudo isso, né? Olha, a escola solta 10 para 5, 5 e 15, você tem que estar aqui, meu filho. Mas não. Então, aí acontecem essas coisas, essa situação. Graças a Deus, não aconteceu algo mais grave, mas pode acontecer. Olha, eu vou mandar esse vídeo para o Ministério Público, para que ele tome as providências. Vou pegar todos os nomes dos alunos para esses pais serem chamados, né? Para que isso não aconteça. Também já fiz uma parceria com a Polícia Militar e a Ronda Escolar. Vai estar fazendo essa ronda, sabe? Em tudo quanto é lugar. Porque a gente nota que aquilo lá foi um encontro marcado, né? E isso é bastante sério, né? Alertar os pais para cuidar do celular dos filhos, porque quem vai responder é ele. Agora, Bazé, é sobre isso que eu ia te perguntar. Parece que tudo foi articulado e armado pela internet, ou seja, entre os próprios alunos mesmo. O que a escola pode estar fazendo para tentar, não digo investigar, mas tentar antecipar e evitar? Sim, nós já evitamos várias. Inclusive, mandamos para o Ministério Público uns alunos de uma outra escola. Há uns dois anos atrás, eles estavam marcando esse encontro. Não aconteceu porque o Ministério Público foi ágil, né? Imediatamente chamou os pais lá, sabe? Então, é isso que a gente tem que fazer. E a escola também fazer essa investigação que já está fazendo, tá? Para a gente articular tudo isso e chamar esses pais à responsabilidade. Sobre o episódio de quinta-feira, já sabe já quem são esses alunos, até porque eles mesmos filmaram. E eles mesmos depois entregam o coleguinha, né? Eles falam, aluno é assim, adolescente é assim, eu não vou levar sozinho. Fulano estava comigo. Então, a gente vai descobrir todos para a gente fazer essa articulação. Quais são as primeiras medidas que a Secretaria de Educação vai tomar? Não, nós já fizemos, né? Os que a gente já descobriu, o Conselho Tutelar já está articulando. Então, estamos investigando os outros que ainda não sabemos o nome nem de que escola é. Mas nós não vamos parar por aqui. A senhora até mencionou que vai levar também ao conhecimento do Ministério Público. Sim. Para isso, eu tenho que ter todos os nomes dele, endereço, né? Para facilitar essa ação. É um fato lamentável. E muito, e muito. Sabe, a gente não pode deixar com que nossos alunos, ainda mais vestidos com a camiseta da escola, que nem que não tivesse vestido, né? É uma violência. E a gente faz tanto trabalho nas escolas para que isso não aconteça. Mas, infelizmente, é isso. Tá certo, Bazeia. Obrigado pelas informações. Então, tá aí, então, as medidas, né? Após esse fato lamentável. Já foram identificado boa parte desses alunos que cometeram este ato, que marcaram, inclusive, um novo encontro. E agora, o Conselho Tutelar e o Ministério Público irão tomar as medidas cabíveis. Volto ao estúdio. Obrigado. 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 Obrigado.